O carro com as rainhas estão expostos nos vestidos da rainha e da princesa, usados naquela fenarroz. O manto azul neste momento é usado pela jovem Caiô Maiores, que representa a rainha. Ainda neste carro, um dos artistas presentes na feira, Benito de Paula, que com o seu piano e sua música, encantou e marcou os canchoirense da época. Nosso aplauso, gente, é a Umbra trazendo a história da quarta penarroz. O próximo carro representa o trabalho da lavoura e revela o uso de tecnologias da época, como a trilhadeira, que era utilizada para dinamizar as tarefas do campo. Agradecemos o casal Vicente e Cacilda Únfer, que cederam esta trilhadeira de 1976. Na quarta alegoria, a Umbra traz simbolicamente as autoridades presentes na abertura oficial, que ocorreu em 22 de maio de 1976, às 10 horas. O general Ernesto Reis é o presidente da república, o Azele, governador do estado do Rio Grande do Sul, Otário Germano, secretário da agricultura do Rio Grande do Sul, Pedro Germano, prefeito municipal, e Armando Fiali Fagundes, presidente da comissão executiva. Destaque-se ainda...